Sejam todos bem-vindos ao Caminho da Lenda Série, só onde a gente vai tentar chegar o mais longe possível nas ligas ranqueadas do Clash Royale. Como vocês já viram ali, eu finalmente cheguei na Liga 8, ou seja, agora eu sou grande campeão, se eu não me engano. Inclusive a gente ganhou essas duas recompensas, a gente tem esse baú que é muito gostosinho de se abrir, só que a gente já vai deixar pro final do vídeo, né? Por quê? Porque é aquele negócio, né? Deixar o povo curioso. E a gente foi usando esse deck de morteiro com veneno e rainha. Mas sem mais enrolação, vamos logo começar os vídeos, porque as partidas estão literalmente gigantes. Cada partidinha foi no mínimo 4 minutos, então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se eu puder comentar qualquer coisinha pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora pras partidinhas. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que agradecer o Melo que se tornou membro do canal, então seja bem-vindo à realeza e muito obrigado por confiar no meu trabalho. Esse aqui não é qualquer José não, é o José, filho. Esse é o tipo de partida mais frustrante dentro do jogo, porque o cara até de megabate, ou seja, ele tem dois tanques no deck, além de uma mosqueteira extremamente irritante pra ficar finalizando o meu morteiro toda hora. Então é o seguinte, qualquer momento ele pode virar a partida, então toma cuidado, que, mano, é sério, esse deck é forte. Tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Meu nobre, essa partida aqui vai ser uma troquinha tão gostosa, porque você não pode errar em momento nenhum, porque se você errar, você perde. Tanto que eu tenho uma dificuldade tão grande com esse barril de esqueletos, que, meu Deus do céu, nunca sei o time pra acertar. Vai chegar uma hora que eu vou acabar e arrando e vou me lascar, é muito. Muito obrigado, muito obrigado. Você não vai fazer essa velha brincadeira comigo, não é, filho? Você sabe o que aconteceu com o último que tentou fazer isso comigo? Eu fiz ele pedacinho por pedacinho. Meu nobre, esse aí tá com medo de ser inteiro. Pra meter bandida e veneno no meu deck tem que ser. Deve ser algum bridge spam que o cara simplesmente pensou, ah, não, vou trocar bola de fogo pelo veneno porque vai ser a mesma coisa. Não é, né? Mas tá bom. Né? Né? Agora vem a jogada de ouro, porque, tipo assim, aquele mineiro ali foi só pra fazer ele gastar elixir, só que ele não gastou. Aí eu fiquei me perguntando, o que que aconteceu com esse cara? Aí eu pensei, ah, deve ter acontecido uma coisa, ele tava sem elixir. Mas na verdade não, vou te mostrar uma coisa agora. O cara simplesmente travou, ele não sabia se ele defendia o mineiro ou avançava mais alguma coisa com a P.E.K.K.A. Aí ele preferiu não fazer nada. O que que acontece? O bridge spam é bom até certo ponto quando você consegue meter a pressão dos dois lados por ter cartas muito leves e difíceis de defender, tipo aquele fantasma real e a bandida que sempre conecta na torre. Só que daí, se você começar a pressionar ele, acabou o jogo, porque só uma rainha foi capaz de matar o arqueiro mágico, a bandida e o fantasma real. Além de defender o morteiro por mais tempo pra ele bater mais ainda. E nisso ele ficou sem elixir pra defender o mineiro. E nessa partida aqui, vantagem de torre é tudo. Como eu tenho uma construção do deck, o ariete não vai conectar e o único problema seria parar a P.E.K.K.A. Só que daí é mais fácil ainda, né? Porque a P.E.K.K.A. se distrai com qualquer coisinha. A P.E.K.A. se distrai com qualquer coisinha. no momento que ele decidiu ficar usando a P.E.K.K.A. na defesa. Não é bem assim que você joga de B.E.K.K.A. Na verdade, a P.E.K.K.A. você aproveita ela na ponte com o contra-ataque do outro lado. E nisso o inimigo fica em dúvida em qual defender. E sempre algum vai chegar. Algum ou o fantasma real, a bandida ou até mesmo a P.E.K.K.A. dependendo da sua escolha de defesa. Então, tipo assim, ele jogou muito errado de B.E.K.K.A. Ah, mal faz. Como é que o nosso tá tranquilão com a vida, graças a Deus? Que maneiro, a pessoa daqui descraca. Então ele é? É. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. Né? Olha a pedra! Ah, meu nobre, o cara usa Bárbaro de Elite P.E.K.G.L.O. no mesmo deck, velho. Como que faz uma situação dessa? Não chora não, vagabunda! Eu vi gente comentando no vídeo que o cara comendo batata parou de sorrir. Mas como de sorrir jogando contra uns caras desses? Agora eu vou mostrar pra esse cara o poder da defesa de um pedreiro. Eu sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntos somos invencíveis Wings Tomou o poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Sei que você vai querer ser Uma de nós Quando o nosso raio o céu incendeia Olha, meu nobre Eu vou ter que confessar que eu achei muito fácil Mas peraí, meu nobre Quer dizer que você esteja até que não curtiu e nem comentou qualquer coisinha? Ah, faz a boa aí, né? Ai, ai, eu vou confessar pra vocês que eu queria guardar o morteiro Eu guardei, na verdade, o morteiro aqui Pra quê? Pra mim fazer um contra-ataque E rebentar a torre desse cara Porque, pô, ele começou todo ousado Mas aí eu te pergunto E dá certo fazer isso? Não, não deu certo Porque o cara simplesmente tem cavaleiro dourado E morceguinho num deck de corredor Então o que eu posso fazer? Sentar e chorar, né? Então, pois é, meu nobre O raio não cai duas vezes no mesmo lugar Não é porque eu errei uma vez que eu vou errar de novo Então, o máximo que você conseguiu agora aqui É fazer eu ativar o modo sério mesmo E aí 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 Essa partida já foi complicada porque eu tive que tirar o prejuízo que eu tinha recebido no começo por besteira que eu tentei fazer ali com o Morteiro. Mas de qualquer forma foi uma partida bem divertida, só que muito frenética. Mas é esse tipo de partida que dá gosto de jogar. Então bora logo abrir aquele baúzinho porque eu sei o que vocês estão esperando. Enquanto eu abro o baú aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês. Basicamente eu fiz a enquete ontem pra ver qual seria o jogo que eu traria pro canal. Seria Clash of Clans ou Brawl Stars. E basicamente Brawl Stars ganhou. E pelo que eu tava testando o jogo sim, eu já baixei ele e tentei dar uma gravadinha. É um jogo bem frenético com partidas bem rapidinhas e é muito divertido de verdade. Mas isso não significa que eu não vá trazer o Clash of Clans pro canal. Já que Clash of Clans é um jogo mais lento, que requer mais tempo de você. Provavelmente eu vou trazer alguns vídeos dele aqui. Principalmente durante semana que vem. Provavelmente eu já trago algum vídeo de Clash of Clans e de Brawl Stars. Só que Clash of Clans é um pouquinho mais complicado. Porque eu vou ter que ir gravando. Vai ter que passar umas semaninhas ali pra upar os lugares lá, pelo que eu tava vendo. Então sim, vai ter Clash of Clans também no canal. Só que vai demorar um pouquinho pra me trazer. Porque basicamente os vídeos que dá pra gravar ali é quando o seu negócio já tá bem, mas bem upado mesmo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se eu puder comentar qualquer coisinha pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.